Ai, meu Deus... Telefama! Vamos fazer a Telefama? Vamos fazer a Telefama? Vem, senta. Senta aqui. Pegue a cadeira pra mim aqui, Catarino. Por favor. Pegue a... É pra erguer a cadeira, meu filho. Aí. Pronto. E aí? Tá vendo alguma coisa? Tô vendo nada. Nada? Tá vendo o quê? Gugu Liberato tirou uma foto. Mas será que é verdade isso? O Gugu tirou uma foto, né? E postou... Gente, o pessoal pergunta se eu tenho Instagram. Eu não tenho. Também não mexo com o Face. Só mexo com o meu Twitter, mais nada. Não mexo, não adianta. Não sei mexer. No Instagram é difícil mexer com aquilo lá. E ele postou uma foto lá, todo tatuado. Deixa eu ver. Não, ele não tem tatuagem. Não tem. Os fãs do apresentador tomaram um susto na foto, né? Ele tá consertando uma bicicleta e aparece com o braço esquerdo todo tatuado. Bem, os desenhos são em preto e vermelho. Mas tudo não passou de uma brincadeira, meu povo. Ele só atendeu ao pedido do filho, do João Augusto, que disse que queria o pai que tivesse uma tatuagem, né? Nem que fosse mentirinha. Entendeu ou não? Entendi. Muito bem. Bacana, bacana. Belo gesto. Gostou da tatuagem? Eu não tô vendo nada como é que eu gostei. Fala que gostou pra puxa saca. Gostei, gostei, Gugu. Bela tatuagem, Gugu. Aí, pronto. Bem, e agora o que que é? A dona de um dos bumbuns mais conhecidos do Brasil tá apaixonada. Xiii. Mas de novo? De novo. Tá certo. Eu também sou homem apaixonado. É. Sempre apaixonado. É isso aí. Tá casado de novo, né? Ai, ai. A Gretchen. Deixa eu ver. É o novo namorado? Medonho. 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 De novo. Décima sétima vez. Vai ser a décima oitava. Não vai ficar um mês. Não é, gente. Não vai durar um mês. Feio. É, é verdade. Pra quem tem que gostar ela, não sou eu, né? Tá certo. Tudo bem. O novo affair da rainha é um fortão. É um português. Ele mora na Europa. Os dois se conheceram em Portuga e ele já pediu dançarinha no namoro. O português diz que pretende esquisar com ela para ver se dá uma reboladinha ainda. E a doutora, que é uma excelente dona de casa, faz um estrogonofe milamiosa. Diz que stopa esticar com o português. Entendeu? E mais uma paixão. E ela já quer sair de que só 16 vezes vai ser a décima oitava porque não vai dar certo este piroque. Muito bem. O casamento dela foi o quê? Hã? Ela vai casar quantas vezes agora? Tem quantas vezes que ela casou? É décima sétima. Não vai dar certo. Vai para a décima oitava. E você? E você? Eu fiquei uma vez nunca mais eu caso na minha vida. Tá certo isso aí. Não, todo mundo quer, mas eu não quero mais casar, gente. É só você ficar muito... Aliás, agora é o seguinte. Eu tirei fotos minhas em casa. Eu tirei fotos minhas e sem camisa e tal e a gente vai colocar aí. É verdade. Tá, então... É hoje. Hoje é o meu jeito. Não faça isso, não. Vai sim. Vai, por favor. Você pediu e eu trouxe, Virgílio. Vai colocar. Angélica fez um festão para sua filhinha, a Eva. Opa! A apresentadora não quis nem esperar o primeiro aninho de vida do bebê. Olha só. A mãe coruja preparou uma festa com direito a bolo, doces, guloseiras. Ela é a primeira menina da apresentadora, né? Que é a mãe de outros dois meninos, né? Muito bem. Laqueira, laqueira! Ela não mostra criança? Cadê a criança? Ela mostra os outros. É verdade. Ela mostra os outros. Por que esse aí não? Hum... 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 Entendi. Ah, entendi. Será que a menina parece com o Hulk? Hã? E se parecer com o Hulk, coitada, hein? Não é, mas é verdade. O Hulk é feio. Tadinha da menina. Ele é feio. Você já viu o nariz? Aquilo não é nariz. É uma napa. Se o cara nadar de costas, acho que é um tubarão que tá chegando. Hã? É a causa do tubarão. Hã? Se nadar de costas, é tubarão! Não é o Luciano que tá vindo. Dá pra ele pintar de preto e ficar brincando aí na piscina. Hã? É isso. Só abra a boca quando tem certeza. Ai, ai. Não entendi essa. Eu não entendi também. Ah, dando risada a piada. Entendi. Ah, tá. Muito bem. Tem uma atriz que terminou o casamento agora há pouco. E o marido disse pra todo mundo que tem esperança em reatar com ela. Mas parece que o moço mudou de ideia e partiu pra outra, hein? A fila andou. É... É da Cléo, não? É isso? Da Cléo Pires. A filha do Fábio Júnior. É isso? Hum... Eu caso. Eu caso. Já pensou ter como sogro o Fábio Júnior? Não, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. João Vicente de Castro foi flagrado aos beijos como a morena nas ruas do Rio de Janeiro. Oh... O publicitário foi casado com a atriz Cléo Pires por 4 anos. A filha da Glória Pires até agora não apareceu contra o namorado. É que a gente tá se escondendo, tá, não? A gente vai revelar só depois isso aí. É, tá certo. Não é hora da gente aparecer. Já tá certo. Eu falei pra Cléo, Cléo, vamos segurar. Mas peraí, não entendi. Repita. O quê? Você falou do seu quê de nós estar se escondendo, não entendi. Eu falei pra Cléo, Cléo, não é hora da gente aparecer. Ah, tá. Parabéns. É isso aí. É muito recente, o povo vai ficar falando, Cléo. É verdade. Ela falou, não, tá bom. Não, você tá certo, você tá certo. Vamos balançar quietinho nós dois sem o povo saber. Isso, isso, isso aí. Sigilo total. Hum? Sigilo total. Sigilo total. Sigilo total. É. A modelo Gisele Bündchen quer construir outra mansão. Mas... Isso é fuxico. Ela já fez uma mansão aí, pagou 11 milhões de dólares, um castelo. O terreno de Gisele e o marido Tom Brady, que eles pretendem comprar, tem 20 mil metros quadrados, cara, em Boston. Meu Deus. É tão grande que daria pra fazer mais de 100 campos de futebol. Nossa. E Gisele anunciou que já voltou ao trabalho. Menos de três meses depois do nascimento da filha. Gisele também a mãe do menino de três anos. Não adianta. Essa é rica, viu? Quanto que ela pagou nesse terreno? Essa nasceu virada pra lua. Pagou quanto esse terreno aí? Quanto pagou? É. Eu laçou corretor pra saber? Desculpa. Me desculpa. Eu só fiz a pergunta e não sei se... E eu só respondi. Tá certo. O senhor está correto. O senhor está correto. Tá bem. E agora? São as minhas fotos? Ai, eu demorei muito. As fotos. Coloca aí, Virgílio. É o seguinte. Essas fotos foram tiradas em algumas ocasiões. Tá? Eu só espero que vocês não tenham escola chata. Estou falando sério. Põe, por favor, Virgílio. O povo está pedindo. Chegou um milhão de e-mail aqui. Que música é essa? Você está louco? Você está louco? Flavio, você está louco? Flavio, você está louco? Tá bom, Flavio. Tá bom, Flavio. Vai ter troco. Vai ter... Eu já vi. Vai vir palhaçada. Eles aprontaram, mudaram as fotos. Saberam. Não vai colocar. Se coloca... Não... O direito de imagem é meu. Eu não autorizo. Eu estou falando sério. Já, já. Não! Colocaram? O.. Outra! Por favor... É, você ia lá e indo lá no Guarujá. Lá no Guarujá. Outra! Deixa eu ver... Vai ter troco, nossa O Flávio vai voltar para a Nambodessa Já perde Outra Acabou Acabou Deixa eu falar uma palavra com vocês É mentira, eu tenho barriga Mulher bosta de homem que tem barriga Homem de tanquinho, só para tirar foto Os bão, os bão tem barriga Gostou da foto? Eu não estou vendo nada Como é que eu gostei? Melhor que você não está vendo Esses dois loial aqui Deixa eu tirar só um Agora estou com a olho Ficou um, a não com a olho A não com a olho Muito bem O que está marcado aqui? Mundo doido? A Cláudia está animada hoje Só fez isso ela também, né? O que você mandou Nosso repórter produzir A campo de notícia inédita Nada Ela chega aqui O negócio dela é Ficar buscando essas coisas na internet É igual ou não? Só jogar videogame Ei, Dante Como você sofre? Vai Não coloca GC Sessão besterol Quer ver? O que é aquilo? O cara saiu pelado do quarto Do hotel E devolveu Eu já fiz isso A porta fechou Não é verdade O cara Vocês entenderam ou não? O cara está no hotel Deixa eu te explicar Vem cá, vem cá, vem cá Com a para Para, para Vem O cara estava no hotel Aí Isso é muito comum Eu já fiz isso Mas a porta não fechou Está louco? Está louco? Eu desmaio Tem um troço Entendeu? O cara pediu o serviço de quarto Veio o lanche Comeu Estava peladão Relaxando Falou Vamos colocar para fora Botou A porta fechou Vai, balança Deixa eu ver Olha lá Sem o som Sem o som, Flavinho Sem o som que dá mais emoção Não tem problema Olha lá A porta fecha Agora dá desespero no cara Aí ele vai E coloca a bandeja na frente Vai abrir o elevador Ele chama o elevador agora E tem uma mulher dentro Dá uma olhada A reação da mulher agora Olha lá Isso é o fim do mundo Olha lá Calma, filho Não é o fim do mundo Aí ela vaza O cara fica Vamos ver Onde que ele vai parar Não, não é verdade isso Aí ele Indo Não Onde ele está indo? Não Ah, não Para Não, não, não Não, não É ator Mentira Não vão enganar o meu povo Não Não Imagina que o cara vai para a recepção Mentira Não Se esconde, meu Você acha que se acontecer isso com você Você vai para a recepção Não, mentira isso aí, gente E ele foi pedir a chave reserva Até aí tudo bem Você acha que se acontecer um incidente desse com você Você vai descer para o hall Eu fico escondidinho, cara Não Não, mentira Mentira Essa câmera ainda pega o cara pelado ainda E fica ruim, né Você quer ver o cara pelado? Eu não Não estou vendo nada Tá bom Também que eu não estou vendo Tchau